International Trade Fairs Events Meeting 2014, um oferecimento Turkish Airlines e Potential Travel, seu receptivo na Turquia. Mistério, magia e encantamento tomam formas e cores, aromas e sensações na fascinante Istambul, onde a harmonia dos opostos compõe uma beleza indescritível. Raramente um centro urbano consegue unir o passado e o presente com tanto sucesso como esta cidade cosmopolita. Mesquitas centenárias, cisternas e os tradicionais mercados dividem espaço com mega shoppings. Restaurantes, cinco estrelas e motelaria contemporânea e luxuosa convivem na barulhenta metrópole, compondo um cenário único no mundo, a cada esquina um novo cartão postal. Nós temos alguns gala diners para o nosso grupo de gala, e lançamento partidos, presa conferências, cascadinha e social eventos, por exemplo, para o cascadinha partidos. Este venue foi usado até 1990, com a marmara grupo de propriedade. Ele foi construído na década 19ª no século, e ele foi o primeiro nome, Esma Sultan, que era a filha da 32ª, o Atamun Sultan. Na verdade, ela era muito jovem e maravilhosa. Quando ela era 16 anos, ela se casou com um soldado. E esse venho foi criado para ela como um casamento de casamento. Então, nesse venho você pode criar qualquer coisa que você quiser. Depende da sua criatividade e do seu conceito. Estamos felizes de hostar seus eventos aqui. Bom telespectadores, nós estamos aqui em Istambul, na sala VIP da Turkish Airlines. Precisamente, aqui acompanhando a nossa comitiva que realizamos o International Trade Fairs Events Meeting. A Daniela Cruz, que é a diretora da Vult, acompanhou essa viagem conosco. E, Dani, é sempre um prazer falar com você. Obrigada, Otávio. Primeiramente, obrigada pela viagem. Encantadora. Estou apaixonada, saindo aqui da Turquia, apaixonada, pretendo voltar novamente. E a viagem foi maravilhosa em todos os sentidos, relacionamentos, perspectivas de negócio. E tudo muito lindo. Obrigada. Daniela, nós estamos aqui na sala VIP da Turkish Airlines. É um espaço de 3 mil metros quadrados, com todos os serviços que um executivo, uma executiva, pode esperar num trânsito internacional. O que você está achando aqui do espaço? Excelente. Tanto como a acomodação, eu vi que tem até espaços para banho, relaxamento, né? No caso de um trânsito mais longo. E os serviços também de alimentação, realmente, as pessoas devem experimentar. A Turkish chuvou maravilhoso. A Turkish Airlines está de parabéns mesmo. E, Dani, nessa visita à Turquia, assim, nós estivemos em Istambul, fomos à Capadóquia. O que que te inspirou aqui nesse país que é a Turquia e o que que você leva para o Brasil? É um país riquíssimo, como a gente viu culturalmente, né? Um país muito antigo e, na verdade, acho que todos os detalhes me inspiravam em algum momento a fazer alguma coisa, de repente, dentro até da nossa linha, como cores, as tulipas tão bonitas, de repente uma essência de tulipa. Então, foram muitos detalhes. É um país muito rico culturalmente. Então, isso realmente nos deixa uma bagagem muito grande aí para absorver e tentar fazer alguma coisa dentro, inspirada aí na Turquia. Bom, a Vult está presente em pontos de venda espalhados por todo o país. Eu acho que a distribuição é cada vez maior. A preferência das mulheres também é cada vez maior. São dez anos de Vult, são dez anos de sucesso. São dez anos se preocupando com a qualidade dos seus produtos. E eu queria dar os parabéns a você, ao Murilo, a toda a equipe da Vult, que fazem esse trabalho de deixar as mulheres mais bem cuidadas e mais bonitas. Obrigada, Otávio. A gente espera poder continuar aí por muitos anos contribuindo com o bem-estar, com a beleza da mulher brasileira. A Rebeca é a pessoa da Turquia Line, gerente de marketing, gerente de vendas, que atende todo esse mercado aí do Brasil. E eu estou impressionado aqui, Rebeca, com o atendimento, com o Fast Check-in, que nós entramos agora aqui na sala VIP e com todo esse atendimento diferenciado que vocês têm aos passageiros. É, a gente procura ter um atendimento diferenciado para os passageiros, principalmente na Business Class. A Turquia, ela prima muito o bom serviço. Vocês experimentaram durante todo esse voo, serviços de bordo, o atendimento para todo o passageiro viajante de Business Class. Como você mesmo disse, um atendimento separado para o passageiro da Business Class passar pela parte de migração individual. Eu nunca tinha visto isso, Rebeca. Então, aqui na Turquia tem. Aqui em Istambul a gente consegue dar esse atendimento e o passageiro já cai dentro da sala VIP e aproveita todas as áreas disponíveis na conexão que ele tiver. Aqui você tem o atendimento local do que a gente encontra aqui em Istambul, na Turquia, como também o atendimento internacional. Você pode tomar um chai até um expresso. Exato. As pessoas já entraram aqui, já foram cada uma escolher a sua preferência. O chai agora virou moda aqui. Aqui nós vamos para o Brasil, voltando para o Brasil, todo mundo vai tomar o chai em casa. Tem que pedir um chai. Vai ter que levar a maçã, né? A maçã. O chá de maçã para poder realmente tomar um chá bem original turco. Além disso, nós temos aqui os pratos quentes, que são idealizados sempre por um chefe. Exato. A Turquia tem esse cuidado, principalmente dentro da Business Class, tem um chefe onde ele prepara o cardápio que você escolhe. Eu também nunca tinha visto isso. É um atendimento de Business Class como se fosse uma primeira classe. É. Na verdade, o Flying Chef, como a gente fala, ele foi premiado, né? Foi o que destacou a Turkish no ano passado, com o objetivo mesmo de ter um atendimento personalizado para os passageiros a bordo. Então, ele vai individualmente para cada passageiro, conversa, verifica se aquele menu está dentro do paladar do passageiro e ele prepara cada refeição individualmente. E os mesmos Flying Chefs também estão aqui na sala VIP. Se você for andar de baixo, você vai ver que tem eles preparando uma comida quente, uma pizza turca, várias refeições diferentes para quem está na sala VIP. Graças à Turkish Airlines, o Brasil e a Turquia hoje estão mais próximos, né? Mais próximos, exatamente. Eu acho que esse é um fator decisivo para a realização de negócios, de viagens de turismo de lazer. A Turquia é um país fantástico para conhecer e daqui você pode ir para qualquer lugar do mundo com o melhor serviço, o melhor atendimento. Uma sala VIP aqui em Istambul de 3 mil metros quadrados com todo o atendimento. O site da Turquia está aparecendo aqui, www.turquishalines.com. É simples. E Rebeca, muito obrigado, viu? Obrigada a você. A Rebeca que nos acompanhou, nos acompanhou. Essa viagem ficou ainda melhor com a Rebeca junto com a gente e de Turquia, né? A gente não precisa dizer mais nada. Obrigado. Agradeço você pelo grupo Radar, pela oportunidade de conhecer empresários tão importantes, de realmente ter esse contato maior e a Turkish Airlines está aqui no Brasil, fazendo cinco anos agora e o que vocês precisarem, por favor, conte conosco. Rebeca Meadows e nós aqui na sala VIP da Turkish. A gente volta já já e volta em instantes com mais Radar Television. Não saia daí. International Trade Fairs Events Meeting 2014. Um oferecimento, Turkish Airlines. E Potential Travel. Seu receptivo na Turquia. Inscreva-se. Legenda por Sônia Ruberti